Música Fala galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Aqui é o Pedrão Zamponeiro Hoje uma música muito, mas muito fácil pra vocês Música no alto do Thierry, Cabeça Branca Essa música é bem facinha, apenas 3 notas Então já deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho Beleza? Lembrando o nosso cupom de 20% Aproveita pessoal, tá aqui na descrição do vídeo Vê se é um do Pedrão Zamponeiro aprender essas técnicas maravilhosas da sanfona E sair tocando aí, beleza? Então bora pro vídeo Então começando aqui, Cabeça Branca, música nova de trabalho do Thierry E essa música é bem fácil, por quê pessoal? Ela é apenas 3 notinhas Ré Lá E Sol Tá? Então o que você vai fazer primeiramente? Sabendo essas notas, você vai procurar aí a sua melhor inversão Qual a melhor nota usar, né? Qual o melhor encadeamento pra você E tocar O que acontece? No começo ela tem um Um chamadinho de arpejos Música 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 Que eu vou ensinar vocês também Beleza? Agora o solo principal dela É esse efeito de órgão, né? Que tem aqui na Roland Certo? Ah Pedrão, mas eu não tenho Não tem problema nenhum Pode fazer aí com um tiro mais enveludado que você tiver Um violinho Um darinete Certo? Então começando o solo aqui é o seguinte Na sanfona normal primeiro Você vai arrastar Pegando no Ré Aí vai pegar Fá sustenido Mi Ré Fá sustenido Mi Então ficou ó Tá vendo? Segunda frase Vai pegar Ré Mi Fá sustenido Sol Tá vendo? Aí fez sol 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 Fá sustenido Mi Fá sustenido Sol Fá sustenido Então Tá vendo? Tá vendo? Agora repete Fazendo o seguinte Lá Si Dó sustenido Ré E repete a frase de novo Fá sustenido Mi Ré Fá sustenido Mi Certo? Fá sustenido Então ó Então ó E agora Repete de novo Ré Mi Fá sustenido Sol Sol Fá sustenido Mi Sol Fá sustenido Tá Gente É basicamente isso Mais nada Só que Lembrando Que o primeiro Você arrasta Aí Aí Gente É bem tranquilo A mesma música Aquele arpejo Que eu falei Pra vocês É o seguinte Vai fazer Ré Fá sustenido Lá Voltou no Ré E oitavo Ré Mais uma vez E volta no Lá E Fá sustenido Então ó Faz a mesma coisa No Lá Agora O Lá É Lá Dó Sostenido Mi Aí pega o Lá Aí pega o Lá Oitavo Lá E volta no Mi E faz o Dó Sostenido Então ó E agora Você vai fazer a mesma coisa No Sol Pegou o Sol Pega o Sol Si O Ré Volta no Sol Oitavo Sol Ré Si Lembrando que Isso aqui É só uma coisinha a mais Pra você fazer Porque caso você Queira fazer com alguém Né Só você em violão Por exemplo Você não vai ficar o tempo todo Fazendo isso Você faz só Com uma chamadinha No começo Como tá na gravação E depois você vai pegar Fazendo a base Tá vendo Se você tiver com uma banda Né E é diferente Você pode ficar Fazendo a marcação Na música E aí no refrão Você entra Na base Certo Só dando uma dica Pra vocês A Ré maior Lá maior E Sol Aqui eu tô usando A forma como eu achei Melhor pra mim Tá Usando aqui o Ré Na segunda inversão Pegando o Lá natural E pegando o Sol natural Você pode pegar o Ré aqui Você pode pegar O Lá aqui E pode pegar o Sol aqui Ou você pode pegar o Ré aqui O Lá aqui O Sol aqui Então tudo varia Do seu conhecimento técnico Na hora que você tá tocando Beleza? Eu sempre falo pros meus alunos Quando eles aprendem o cadeamento Aprendem as inversões O leque se expande Né Você começa a ter Márias opções Porém eu sempre falo Use a digitação Mais fácil Pra você Né Porém evite Ficar sempre fazendo A mesma coisa Combinado? Então Olha a base Só atacando Tá vendo? É só ataque pra baixo O baixo O baixo que elas querem fazer Então ó Ré Lá Sol Ré Então Ré tá aqui O Lá Tá em cima E o Sol Vai tá embaixo Tudo pertinho ali Pra você poder fazer E uma coisa legal Que você pode fazer Também Você dá o ataque E arpejo E arpejo Junto Uma dica Tá? Pra você poder variar Beleza? E aí galerinha Gostaram da música? Fácil né? Top demais Se tiver alguma dificuldade Não tem problema não Quer aprender a fazer o que eu fiz Quer saber o que tá fazendo As técnicas usadas Vem conhecer o meu curso Waltzanfona.com Tá aqui ó Na descrição do vídeo Aproveita o nosso cupom De 20% Galera Cupom top pra vocês Que eu tô dando Assim ó Pra vocês adquirirem Agora Com esse cupom maravilhoso Beleza? Deixa seu like também Se inscreve no canal Importante E ativa o sininho Tem vídeos aqui Todos os dias De segunda a sexta Sete e meia da noite Fechou? Um forte abraço Fique com Deus Fui! Arranjar um grande amor Sempre foi um sonho meu Eu ando sorrindo à toa Porque E aí